A gente ainda tá com muita bagunça pela casa, principalmente de caixas que a gente precisa arrumar. A linha da divisória ali vai ficar uns brinquedos separados. É, não vai ficar tanto brinquedo como tá agora. E depois vai pro quarto do Toy Stories do Marcos. Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like e compartilha no botão que tem aqui embaixo. Estamos na salinha de brinquedos do Marcos e da Laura. Ainda não tá pronta, mas dá pra brincar muito, né? Você vai ler? Hum, que interessante. Papai, tô preparando o saquinho. Tá fazendo a garagem de Hot Wheels? Sim. Eita. Eu acho que eu preciso... Vocês pediram e eu vou mostrar sempre que a gente fizer alguma coisa na casa referente à decoração. Hoje a gente fez um detalhe aqui na salinha de brinquedos. Quero mostrar pra vocês. Não tá terminado ainda, falta muita coisa, mas eu vou mostrando conforme a gente for comprando as coisas. Aqui, por exemplo, a gente vai comprar um sofá que a gente já viu no IKEA, que é muito legal, vai encaixar perfeito aqui, que é um sofá quase infantil. A televisão, que a gente já tinha mostrado em outro vídeo, a gente colocou uma televisão aqui. O teto é bem alto, esse papel de parede já tava na casa também. Já tava pintura, já tava do jeito que tá. A bicicleta. Oi. Feito escastanamento? É. Eita, mãe. Oi, Marcos. Vamos ajudar o Marcos. Não pode derrubar os carrinhos, né? Que ele tá fazendo a super garagem. Mais um. Ó, aqui tem mais um, ó. Muito bem. E como é que fala desculpa, Bruno? De pupa. Pronto. Ela falou de pupa, Marcos. De pupa. De pupa. O que que é de pupa? Pergunta pra ela. O que que é de pupa, Marcos? De pupa. É desculpa. E quem fez essa mini arte aí de decoration? É, eu fiz de ter uma. Mas ainda falta, né? É provisória, né? Provisória, porque a ideia é comprar umas caixas organizadoras pra camuflar a baguncinha, né? Cada caixinha, cada divisória ali vai ficar uns brinquedos separados. É, não vai ficar tanto brinquedo como tá agora. Colocamos todos os personagens Hot Wheels. Tá misturado com Peppa Pig, com Patrulha Canina, com Polícia, com Die Story, com Pinipom, com boneca, tem cachorro. A ideia é colocar aqui umas gavetas mesmo, aquelas que fecham. Tipo caixa, né? É a Peppa Pig. Não, essa é a mãe da Peppa. Essa não é a Peppa. Aí aqui vão umas caixas estilo gaveta que abrem, os brinquedos vão dentro e aqui em cima só vai ficar alguns de enfeite. Bom, enfeite pra brincar também. Esse armário já tava na casa também, vai servir pra guardar coisas. Coisas que as crianças não podem mexer muito, como por exemplo, um controle de televisão, um joguinho de videogame que não pode arranhar. E esses brinquedos que estão aqui, de momento estão aqui. Depois vai pro quarto do Toy Story do Marcos. Mamãe, mamãe, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Muito bem. A gente ainda tá com muita bagunça pela casa, principalmente de caixas que a gente precisa arrumar. A gente já arrumou bastante, tem muita caixa vazia já aí pra jogar fora, só que falta coisa pra arrumar ainda. Então conforme a gente for fazendo, eu vou mostrando pra vocês o passo a passo, cada coisa que a gente fizer. Em vez de esperar até o final, por exemplo, o quarto do Marcos, em vez de esperar tudo ficar pronto a mobília pra mostrar pra vocês, a gente tá mostrando bem aos poucos, mostramos a pintura, depois a gente mostrou um marco, não sei se vocês viram no vídeo anterior. A gente fez um marco na parede, colocou LED, vai ficar muito legal. Aqui nessa prateleira a ideia é colocar tudo de livros, só que a gente por enquanto colocou aqui personagens e algumas coisas, porque só tem dois livros. Mas aí depois vai colocar tudo cheio de livros, isso daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três, quatorze, quince, quince, seis, seis. Nossa, quanto carrinho. O jogo da luta é assim, ó. Só que se morrer é assim, ó. É assim, ó. Olha aí, ó. Olha esse carrinho. É uma batalha de carro? É assim, ó. É assim, bater assim, ó. É assim, tá? Tá bom. Então vai. Começou a luta. Três. Eu tenho que escolher um? Eu quero esse. É, você tem que escolher um dos outros todos, tá? Se você quiser. Eu quero esse. Três, dois, um. Então vai. Já. Empate. Empate. De novo. Três, dois, um. Quase. Três, dois, um. Ah, colocou a mão que eu vi. Três, dois, um. Três, dois, um. Ih, tudo empate. A gente é muito bom. Então, vou escolher os carrinhos que é muito bom. Ah, agora eu quero vermelho. É vermelho? Então toma vermelho. No três, dois, um. Segura essa. Oh! Empate. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E você tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Você tem um a mais. Então tem que tirar um. Tá bom. Tira esse daqui que tem três, ó. Tem três iguais. Pronto. Agora a gente tá igual. Deixa eu ver. Quem você vai escolher? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Tá aqui oito. Ah, oito, oito. Então eu quero esse que é muito pesado. Então vai. Três, dois, um. Já. Empate de novo. Não, eu aqui não. Ah não, o meu é esse. Foi o outro que caiu. Ganhei. Ah, mano. Esses blocos aqui são aqueles que eu tirei do andar lá de cima. Vocês devem lembrar quando eu tirei as buchas da parede e todos aqueles blocos. Esses aqui são daqueles que são quatro peças juntas e depois aqui tem um bloco separado que é um bloco azul. Então resumindo pra vocês, pra finalizar todo o ambiente aqui de brinquedos, tá faltando arrumar aquelas caixas. Essa bicicleta vai sair daqui e vai pra garagem. A televisão já tá no lugar. Essa parede aqui a gente vai colocar uns quadros e naquela dali também. Aqui vai um mini sofá de dois lugares que vai ficar de frente pra TV. E vai faltar só um mini rack que a gente vai colocar aqui baixo pra colocar um videogame, alguma coisa. ou aqueles racks baú também que tem, que são muito legais, que servem pra colocar coisa em cima e ao mesmo tempo guardar brinquedo embaixo. Vê se tá certo o que eu falei. Tá faltando o sofá, tá faltando quadros, o rack de TV ou baú pra brinquedos e arrumar as caixas. Ah, tapete, é verdade. Um mini tapete. Porque o verão também tá acabando aqui. O verão acaba igual que a Espanha aqui, né? 20 e pouco de setembro. É, mas eu fiquei sabendo aqui que não é tão frio, né? Faz frio, mas não é frio. Não é tanto. Cadê a Laura e o Marcos? Tô ali tentando encorajar a Laura e o Marcos. Cadê a Laura e o Marcos? A Laura ainda tá criando coragem pra esse unicórnio. Ela só acompanha o Marcos. Ela tá cada vez chegando mais perto. Eita, bateu o unicórnio. Vou sair, vamos lá. O que é que você quer? Eu não vou. Vá! Vá! Vai, vai, vai! Vá! Vá, vai, vai! Vá, vai. Vá, vai, vai! Vá, vai, vai! Vá, vai, vai! Vai, vai! Esse unicórnio eu acho que vai acabar ficando para mim e para o Marcos. Bom, para mim não, porque o limite de peso dele é 29 quilos. Você tem quantos quilos Marcos? É... 90. 90? 90 quilos. Não. 22, 23. 22? Tem 22 Marcos. 22 sim, então é melhor chegar aqui. Viu! Ai! Ui! Ai, Donnie! Ai, Donnie! Música 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 Vira, 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 vira! Aí! Vira, vira, vira! Não, mamãe! Vira! Vira, vira! Bateu! E a Laurinha finalmente subiu no unicórnio. Quem tá acompanhando desde o dia que a gente fez a surpresa pra ela sabe o que aconteceu com esse unicórnio. Ela já tá há uns 3, 4 dias tentando subir nesse unicórnio, mas ela tava com um pouco de medo. Porque a primeira vez que ela subiu ela pisou o unicórnio e foi pra frente, ela se assustou. Mas hoje, finalmente, ela se animou e subiu no unicórnio. Ela tá com uma treinadora aqui. A Laurinha tá com uma treinadora profissional, ó. Tchau! Ó, duas mãos no volante. Vira, 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 vira! Eita noi! Vira, 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 vira! Vira, acelera e vira! Virou, virou, virou! Aiiiiii! Vem! Stop stop. Eu quero gostar. Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Vem, por aqui. Vira, vira, vira. Vai acelera. Vira, vira! Vem, vem, vem! Laura, eu lembrei que você esqueceu de uma coisa, ó. Não! Capacete. Eita, Nói. Mas pra andar de unicórnio tem que andar de capacete. Eee! Aê! Quer ajuda? Segurança em primeiro lugar. Mamãe ajuda. Deixa eu ver se você tá preparada. Preparada! Nossa! Eita, Nói! Olha pra cá, vira, 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 vira. Vai, 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 vira, 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 vira. Ai, olha a coluna. Ui! Vira, 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 vira. Tem que olhar pra frente. Olha, sai pra mamãe. Vou lá dentro do sofá. Vira, 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 vira. Vai, 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 vai. Se você chegou até aqui, lembra de deixar um like agora e compartilhar o vídeo no botão que tem aqui embaixo. Muito importante, né, Marcos? É, é. Lembra que o jogo da ginasta que eu virou o Homem-Aranha? Funcionou. Funcionou o jogo do ginasta? O Marcos descobriu um jogo que é o Homem-Aranha ginasta. É um jogo muito diferente. Imagina o Homem-Aranha ginasta. Mas era para todos, era para todos. É para todas as idades? É, é, era para todos. Isso aí eu estava colocando aí e funcionou. O Marcos, vamos lá. De novo. Sobe, eu quero passar. Muito bem, agora ele está pequeno. Pode ir, motorista. Vai dar uma voltinha? Vai. Amanhã a gente vai sair em busca do sofá, bom, eu falo sofá, mas é um mini sofá ali para a sala de brinquedos do Marcos e da Laurinha. E a gente vai mostrar para vocês indo na loja comprar e depois como vai ficar também. Um mini sofá, né Laura? Muito importante. Você quer um mini sofá para você mamar? Mamadeira? Sim. Você, Marcos, quer um mini sofá? Para você não mamadeira? Não. Você quer um mini sofá para quê? Eu quero um mini sofá assim. Isso aqui. Isso aqui. Bateu a cabeça. Eu quero um sofá assim, é, 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 eu sempre cubri o sofá e aí, e, e, e aí é para a gente jogar o vídeo nele, mas a gente precisa jogar um, se a gente precisa, se a gente precisa comprar um jogo. Precisa comprar um jogo ou um sofá? O que a gente compra primeiro? Sofá e o jogo se, se jogar. Ah, tudo junto? É, eu acho que, qual jogo a gente compra? O papai sempre começa pela gasolina e depois compra o carro, né? E qual jogo a gente compra? A gente só tem um até agora, o Street Fighter. A gente precisa comprar outros. Sabe qual a gente pode jogar? Spider-Man. O que que você acha? Treze anos. Ah, é para treze anos? Só que você, 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 você quis, você quis, você quis, você quis, você quis fazer, você quis apertar o botão do, 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 do a tela e aí você, você faz o botão e você faz o botão e você faz o botão. Entendi. Como vocês pediram, a gente vai continuar mostrando aqui no YouTube o processo de decoração da nossa casa. Então fiquem tranquilos, sempre que a gente fizer alguma coisa nova, sempre que a gente fizer alguma coisa nova, a gente vai mostrar para vocês aqui. Acabou a mamadeira? Muito obrigado. O Marcos vai levar na cozinha para você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa um like e compartilha no botão que tem aqui embaixo. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui. Você vai embora? Para onde? Fui. Fui? Não, fui. Fui dormi, né? Uhum. Uhum. Fui dormi, né? 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 Parody